O aplicativo, o Rádios Net, você que está nos vendo agora também através do Instagram da Rádio Nova Metrô. Eu sempre gosto de fazer, como eu estou sempre com o microfone, a gente sempre fala que quando nós estamos com o microfone aberto, a responsabilidade do locutor de rádio, do comunicador, ela potencializa a mil por cento. Só trazendo uma história antes rápida, a Rádio Nova Metrô que foi fundada no dia 15 de fevereiro de 2016, teve até falando fora do ar aqui, quando as rádios tradicionais, com dial, abandonaram o samba e o pagode no ano de 2015, o Júnior Belo teve uma ideia de fazer uma rádio web, fomos fazer uma rádio web, chamou o pessoal, fundamos a rádio em 2016, 15 de fevereiro de 2016, onde a gente preconizava muito o samba gaúcho, sim, preconizávamos muito o samba gaúcho da região metropolitana. E aí começamos a fazer uma série de entrevistas, até um rapazinho chamado Jason, né, que o pessoal aqui de Porto Alegre conheceu ele lá naquele ano, Jason, né, o Jason do, acho que era Jason do Pandeiro, Jason do Tantan, vulgo ferrugem, meteu o pé na porta da Rádio Nova Metrô, tomou um tamanho absurdo a Rádio Nova Metrô, onde a gente chega em todos os lugares nunca antes vistos, e a gente acabou perdendo do radar aqui muitas bandas de Porto Alegre, então eu já faço, antes de mais nada aqui, peço desculpa, porque o que tem hoje para a Rádio Nova Metrô é esse legalzinho aqui, magre e selinho da Rádio Nova Metrô, aqui para entrevistar os meninos. E outra, hoje é dia de enaltecer o nosso pagode gaúcho, que eu estou aqui com os guri do Ticara Nova, cara, sejam bem-vindos, gurizes. Pô, boa tarde. Como é que estão, cara? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Meu, primeiramente, né, eu sempre gosto de dizer, eu estava quietinho aqui, fazendo umas coisinhas aqui, mas eu sempre gosto de dizer que quando a gente, né, quando a gente se forma, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o microfone aberto, né, e a gente já faz aqui um meia-culpa que o pessoal sai do radar, cara, que a gente fica numa loucura, numa loucura, numa loucura, numa loucura, mas é importante ter vocês aqui. Eu não me lembro de ter entrevistado vocês antes, é a primeira vez no estúdio da Rádio Nova Metrô? Primeira vez. Olha que loucura. Primeira de muitas, hein, se Deus quiser. Olha que loucura, né, cara? E a banda que foi formada ontem, né? É, praticamente outra. Hoje, meio-dia. Que loucura, cara. Mas eu sempre gosto de dizer isso, cara, parece de vez em quando, né, que os guris da Rádio Nova Metrô têm uma perna e isso. Meu, a gente sai da... Não tem, o Junior Belli, ele ataca a labrintiche, eu já tenho 42, se eu ligar, já sovou. Mas é sempre muito importante enaltecer o pagode gaúcho e pra trazer vocês pra minha zona de conforto, pra deixar vocês confortáveis antes de começar a entrevista. Vamos de pagode? Vambora. Vambora. Boa tarde, gente. Grupo de cara nova chegando. Tô a primeira vez na Rádio Nova. Vambora. Tô a primeira vez na Rádio Nova. Tô a primeira vez na Rádio Nova. Oh, 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 oh E aí, cara, os meninos do grupo De Cara Nova No estúdio da Rádio Nova Metrô, cara E eu quero saber, antes de mais nada, cantor Apresenta quem está aqui hoje Quem são essas caras novas Quem são essas caras novas aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô O mais bonito, já vão me apresentar Lucas Bode Lucas, o negócio é o seguinte, nego, velho Tem uma câmera só pra ti, querido Que eu botei aqui pra ti, ó Essa aqui, ó Essa aqui é a tua Essa aqui, eu, eu, eu Só Antes de mais nada Claro Com o resto dos comunicadores da Rádio Nova Metrô É entrevista, mano Comigo é resenha Eu queria que enquanto tu tá falando aqui Tem um pessoal ali no fundo, ali Que quer se olhar Quero que tu mostre Vem, vem Bota, bota Aparece Bruno Te consagra, nego, velho Te consagra, eu sei que tu quer Esse moreno aqui Incomoda Esse moreno que incomoda Dá prejuízo Mas esse vai, apresenta a gente aí Lucas Bode Já me apresentei, Lucas Bode Meu irmão gêmeo Matheus Velho Mais bonito Não, mas peraí, mano Mais bonito Não, não, não Não, não É que sim, são gêmeos Mano, eu não tinha visto Não tinha visto, não tinha visto Peraí Como é que é o nome do nosso parceiro Que tá lá atrás do pandeiro lá Bruno Bruno, fala pra mim, mano E esse teclado aqui Do nosso irmão gêmeo aqui, mano Bah, fiquei louco com ele, mano O cachê vai todo pro zinche, né Ele parece o... É teu, mano É teu exidente, cara Não, é meu Agora eu paguei É tentadura, cara Tu usa colega Taps Mano, fica louco Quando eu vejo os caras com esses dentes, cara Clorex Tá com cor Se eu vender o meu golzinho Não paga os dentes dele Ó meu Deus do livro, cara Não O cachê dos guris tá alto Não, mas perdão, mano Eu não vou conseguir olhar pra ti Se olhar pra você Vai que loucura Clarear, mano Meteu um clareamento Meteu um clareamento Toma um cafezinho aqui, velho Não, eu não posso Não dá pra não Apresenta os guris Apresenta os guris Apresenta, continua Lá no violão O nosso maestro Toca com várias bandas, né Consagrado Que a gente tem um carinho enorme Por esse cara Por esse rapaz O Will O Will ele é quietinho, cara Mas quando ele pega aquele dedinho No violão É Não, eu falo A gente brinca muito Ele fala com os dedos Tudo que tu dá pra ele Ele toca Tudo, tudo Ele é demais Só o Réco Réco E deixa pra nós O Réco Réco Tem também nosso amigo Que tá trabalhando Não pôde vir Nosso amigo branco Mais conhecido como o Diego Toca na noite Com vários bandas também O Branco começou agora Uns dois, três meses atrás No sub do pagode Que em Porto Alegre, né É Tô sabendo É, ele é novinho É, o Branco A gente diz que a gente folga nele Que o que ele tem de idade O contrário O que ele tem de pagode Nós somos de idade Eu queria muito conhecer ele, cara O Branco Sabe por quê, velho? Porque, tipo Eu sou tipo cigano Eu não tenho morado Já tive vários sexes Só que pela manhã, cara Pá, pela manhã Eu tenho um mau humor violento E agora Como eu já sou o vô Agora posso me assumir Que eu sou ranzino de manhã Já sou o vô, mano Comecei cedo Mas já tô castrado Já pra evitar Já o resto dos problemas Não, me castrei logo de uma vez Mano, e volta e mexe O Pá pegava o Coab Lotado Ah, botando gente pra fora Depois Eu só não sei onde que é o Cep do Branco, cara Ou se era o Restinga Só que o Pá subia no poder Assim do Maligno de manhã, cara Eu sempre vi ele Mas não conseguia Não conseguia conectar o cara, cara Lotado Exatamente, cara A gente só se encontrava de manhã E eu no poder do Maligno Não tinha nem como olhar pra ele direito, cara Faz parte também Faz parte, faz parte Você é um dos donos Que legal, cara Dono do Malote Dono, dono de cara nova mesmo Começou Eu e ele Na antiga formação que a gente tinha A gente tinha três donos Era eu, ele e o Dieguinho Que tá fazendo carreira solo agora e tal Aí o Dieguinho saiu E a gente ficou Daí ficou eu e ele aí nessa bronca Tá, mano É, nessa bronca que é boa Mas quanto tempo, cara Que vocês já estão já nessa Porque eu confesso pra vocês Que eu entrei aqui na rádio em 2016 Tá Eu confesso também pra vocês Que eu gosto de ir no pagode Só pra tomar meu danão de procedência Dovidoso e ficar no canto Mas vocês entraram no radar do Zé De conhecer vocês De estar sempre com o Maurício e tal Com o Maurício Vibra Eu acho que 2000 e... Não quero falar mentira 2017 pra 2018 Mas há quanto tempo tem já o grupo, cara? O grupo de cara nova Ele foi formado mesmo Com algumas formações Assim Foi indo e vindo A marca é isso 2016 Junto com a rádio 2017 eu entrei 2017 Acho que no meio Na metade do ano eu entrei Aí segui Não parei mais Não consegui mais largar Que legal, cara Que história, mano E hoje a gente vai saber tudo aqui Dos meninos aqui Mandar um beijo pro pessoal Que tá ligado com a gente Na programação O Branco Sanches Tá aqui dando risada E é verdade, mano É É De verdade Só que tipo Eu falei Bah, cara Esse cara deve pegar o ônibus Do fim da linha, mano Que não é normal O cara sempre sentadinho E eu Vai de manhã É um surubão dentro do ônibus Posso falar, né, cara? Ele pega o lugarzinho certinho Ele dá sempre sorte Não, dá sempre sorte Não, e eu vou E eu sou magricelo Mas eu sou cumprido, mano E ele em cima Não conseguia conectar o cara, meu Tá aqui ligado com a gente Mandar um beijo pra ele, cara Tá acompanhando aí Tem o... Mandar um alô aqui pro pessoal Que tá ligado com a gente Na programação Também tem o Xande Ribeira Aqui mandando Alô, pode É o Xande É o Xande Esse aí Esse aí Aprendeu comigo Aprendeu comigo Daquele jeito Tá aqui ligado com a gente Tem o Heleno Tem o Espaço Luciane Brum ligado também Luanzinho O Branco Tô ligadinho aqui com vocês Aqui com a gente Na programação Vamos ver até a Daniele Vamos família DKN E... Pagode do Lindinho Que tá aqui Vamos ver quem mais Tá aqui ligado com a gente Na programação Da Rádio do Metrô Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada Grupo Pagode do Lindinho também Pagode do Lindinho Diretamente lá da Alvorada Tá aqui ó De cara nova Respeito total Os guris Bem, bem Demais Tá aí ligado com a gente Muita gente aqui na programação Da Rádio do Metrô Deixa eu perguntar pra vocês Uma coisa Vamos voltar ali então De fato assim Os guris querendo Com essa formação Quanto tempo? Com esta formação Tem mais ou menos Acho que uns Vai fazer Dois anos agora? Vai fazer? Não Não, um ano Fez um ano Fez um ano Fez um ano Fez um ano Com esta formação Quando os meninos entraram Tipo Eu tava sozinho na banda O Branco tinha saído Pra fazer os projetos dele E eu fiquei sozinho na banda Carregando piano e tal Pra lá e pra cá Isso pós pandemia Naquela delícia Naquela maravilha Aí tá Tô carregando piano e tal Aí nisso o Branco Conversou comigo Voltou Daí a gente pensando O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Quando vem chegar Aquele rapaz ali Aquele rapaz Cara Por que que vocês não fazem o seguinte O Vegas Tipo Saiu o vocalista do Vegas Que era o Andrei Só pra deixar bem claro O Vegas era uma banda Que tinha eu e meu irmão Isso Na pandemia A gente abriu uma Montou uma banda Fazer um som De brincadeira Na mesa Desde casa Nada Do lado do nosso condomínio Tinha um barco Era um amigo nosso E onde é que era esse condomínio? Ali na qual não amassou Cristal na água Ah mentira É a gente mora ali Na Zona Sul Há muito tempo Vocês moram ali? Desde nós temos Caramba cara Ah mas é que vocês são novinho Porque tipo eu vivia por ali 35 Não é tão novinho não Porque minha família Um pouco da minha família É dali bem na frente Na Massa Coroa Ali cara Na Coronel Massa Moram ali São Gabriel ali? Não não Um pouquinho antes Na São Gabriel ali Acho que tinha o Rodrigo Garrafão Claro Um pouquinho mais na frente Muito eu tomei vinho no Garrafão Um pouquinho mais na frente Ali o Robson ali A Rochelle A galera toda ali Minha família vivia por ali Apertava umas campainhas Lá nos blocos de vocês Então a gente já sabe A gente vai tomar saideira hoje Mas eu não tomei Agora sou vizinho do Juninho O Garrafão já acabou também O Garrafão já acabou Passei por lá esse final de semana Então vocês faziam por ali Ali no condomínio Do lado do condomínio Daí nós tínhamos uma banda ali Daí começou Depois da pandemia Fechou todos os Na Padre Curso ali? Não Agora do lado do Carecão Lanche Não sei se você conhece o Carecão Tudo ligado Fazer propaganda dos caras Que eu quero a gente depois Lavagem do Alemão Tu lembra? É ali? Ali A gente tinha um bar Ele tinha um bar Na pandemia Daí a gente falou Ah vamos fazer um pagodinho ali Fazer uma carne E a gente fez um dia E deu certo Pô Ah vou fazer no próximo domingo Deu certo de novo Aí eu pô Peraí vão cobrar uns 5 reais Então de cada um Para ajudar os gris Pagar os gris das coras Da maninha Que a gente só tocava a percussão E aí começou 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 Daí eu sei que o último dia Que a gente tocou Tinha quase 500 pessoas na rua Daí deu balanço geral Deu Pandemia Um bordo municipal Bom Fechou o bar do cara E aí a gente pô Nossa o vocalista saiu Na época Aí eu falei pro meu irmão assim Ô meu Vamos chamar o Cleiton e o Branco Pra fazer eles Então os gris tão meio que parados A gente tá meio que parado Aí foi onde o Will entrou Disse lá Vamos juntar Fazer a fusão dos gris Aí o Cleiton tocou com a gente Lá no elo bar E falou meu Eu tocava com nós Tocava com o de cara nova E tocava com eles também Isso Fazia um pra nós Aí ele Cara Por que vocês duas não Vocês não juntam as duas bandas Daí foi aí que a gente conversou E entramos no No consenso Ah De cara nova Ou pagode do Vegas Pagode do Vegas Ou de cara nova Entendi Ah vamos ver Vamos por votação Tá Aqui Ali Tá De cara nova De cara nova Aí E a gente entrou Juntou as datas Na banda deles A nossa E só agora Só foi Deu muito certo Voamos assim Todo mundo com o mesmo pensamento Que legal Tocamos em vários lugares Que a gente nunca imaginava Ó a gente tá na rádio Vamos chegar Já vamos chegar Antes eu tenho uma pergunta Meu Bem Bem pesada pra fazer Cara Sobre o Will O Will ele é capaz de misturar manga com leite Cara Esse guri Esse aí Ele é o Magyver Ele é certinho Ele é certinho Se tu dá uma chau de fenda Ele faz um violão Esse cara é o Magyver Tudo ele consegue fazer Caramba Caramba E é envergonhado 2022 Tá Cara Eu vou fazer agora uma pergunta Pergunta agora séria Vou voltar de novo Pra uma parada Que eu sempre gosto de provocar Eu gosto de provocar Porque é de mim Eu tenho Tenho uma boa mãe de santo Tenho um bom advogado Já tenho idade Sou vô Cagurado Cara Eu gosto sempre de fazer essa pergunta Tá 2022 A gente tá no sul do Rio Grande do Sul No sul do Rio Grande do Sul Não No sul do Brasil Onde A gente sabe que o forte do Rio Grande do Sul Não é o pagode Pra grande massa Sim Grande massa é sertanejo É o É a própria As músicas Tradicionais Tradicionais Por mais que quem movimenta somos nós Sim Já sabemos disso Mas onde não tem um investimento Onde a gente que sabe Que Cantor Tu sabe muito bem também Que a gente tem que Meio que parir uma bigorna Pra o cara conseguir Pagar músico Né Pra não De vez em quando Não dá pra pagar músico Meu O que que motivou vocês Pós pandemia Cara O que que motiva O grupo de O grupo de cara nova Se juntar com os caras Pra meter Se a gente sabe Como é que é o mercado Gaúcho Mais precisamente Em Porto Alegre A gente sabe que tem E quando eu falo isso agora Porque eu tenho conhecimento Tanto do lado de vocês Graças a Deus Eu não sou músico Graças a Deus Eu sou da comunicação Mas eu conheço Eu me dou tanto Com os grupos de pagode Quanto alguns donos De casa noturna E a gente sabe que tem uma bolha Em Porto Alegre Meu Então são É N fator Pro cara largar Fazer tipo uma resenha Meu Vou fazer uma resenha Com os guris Botar um dinheirinho no bolso Meu O que que motiva Vocês meter a cara na rua Mano Cara Eu vou lá Por mim Pro meu irmão A gente sempre A minha nossa mãe Sempre foi Do Batuco também A gente sempre gostou Desde pequeno A tocar e fazer barulho E o que mais que a gente Claro Ganhar dinheiro é legal Mas ver o sorriso Não, a gente não ganha dinheiro Não, não ganha A gente até ganha Não, ganha Ganha E a gasolina Dá pra ganhar um dinheirinho Dá pra pagar os guris Dá pra ganhar um dinheirinho Tipo assim Se tu pega Seis barca no final de semana Seis trabalhos Assim no final de semana Dá pra ganhar um dinheirinho Não, dá pra ganhar um dinheirinho Cara Mas sabe que Eu vou estar sempre do lado de vocês Não é aquela coisa Não é aquela coisa Dá pra ganhar milhões Dá pra pagar uma reina aí Dá pra pagar uns dentizinhos novos Não, os dentes de ouvir Tá tudo certo Entendendo Dá pra comprar um violão novo ali Mas sabe o que é mais legal É tu ver um contratante Te contrata E ver o sorriso dos caras Os caras brincando Dançando Agradecendo Obrigado pelo pagode Isso não paga o Claro, às vezes o cachezinho é bom Mas é tipo Casas de festa Não pagam muito bem Mas a gente vai Se tiver A gente faz amizade É isso que nos motiva bastante A gente tá tocando Porque a gente sabe Que não vai ficar rico Não, cara E sabe que Esse confronto que eu faço É porque tipo O Brito é parceiraço nosso Tá ligado? E aí um dia Tô lambendo uma ampola com o Brito E eu perguntei O valor dos cachês Lá de Brasília Mano É umas É umas 4, 5 vezes É uma disparidade absurda Aí tu fica pensando Porra, cara Sabe o que que falta, mano? E choram, né? E choram muito Uma coisa que eu acho, né? Na minha opinião Que falta bastante É que A gente tenta colocar Nosso cachê num nível assim Só que outras bandas Cobram muito mais barato Só pra estar aparecendo A gente sabe que tem bandas Que se prostituem assim Tipo Desde que o mundo é mundo, mano Exatamente Infelizmente o pagode Se fosse um pouco mais unido No Rio Grande do Sul Nós voava Nós voava É Dentro dessa questão, cara Eu costumo dizer É uma parada que eu sou polêmico Mas aí é o Zé É o Zé CPF, tá? O Zé voa O Zé A gente gosta de polêmico É, cara Eu tenho uma concepção comigo Ao longo dos meus 42 anos, cara Que tudo que é ligado Ao movimento preto No Rio Grande do Sul Ele é mentiroso Seja pagode Carnaval Religião Política E é tipo um samba das antigas, cara Chamado O que tinha um O padrasto do refrão era o seguinte Farinha pouca Meu pirão primeiro Sabe? Primeiro eu Depois eu Depois eu Depois o meu umbigo Tá, mas sobrou uma beira Fabrício que é meu bruxo Depois eu vejo Se vai dar pros guris do DKN, mano Se não der, mano Você faz a tua Saca? Eu vejo muito isso, meu Porque as pessoas não compreendem, mano Que o momento que a gente se unir, mano Se a gente se unir, a gente bota o Zé Presidente da República Ele sobe a rampa do Planalto É Falta isso As bandas do Rio de Janeiro São Paulo Eu digo uma coisinha Na pandemia A gente não tinha grana pra nada E aí Faltava um pandeiro A gente fala Ô, fulano Presta teu pandeiro pra fazer um samba ali Bah, minha, tá ruim Bah, não posso Eu busco e te levo Não, não consigo Os caras não emprestam as coisas Não se unem Claro que é claro O instrumento é caro e tal Mas eu falo pro nós Tipo Bandas cansam de pedir as coisas pra nós Empestado Cabo, microfone Tá na mão, meu Leva lá Sabe Se as pessoas Não digo as bandas As pessoas Se ajudassem um pouco mais Tá maluco É, mas é difícil, né É difícil, é Aí a gente quer mudar o mundo A gente quer mudar o mundo A gente vai ter que tomar daqui a pouco Um Danone ali Na outra galeria ali Onde tem as ruas ali Demorou, hein Vai me complicar ao vivo aí Ai, ai 17 Não, é que tem manicura e pedicura Ele bom ali, cara Aí fica tomando gelo ali Lixando os garrão Mas, cara Voltando então Então o que motiva vocês é isso Então, cara É pegar um sereno Ver esse sorriso É muito bom É muito legal sentir isso, né O pessoal, né O público e tal Tipo A gente chega nos shows Muita gente desdenha Sabe da gente Pá Chega ali Pá Esses guri não sabem Digamos assim A gente foi tocar A gente foi fazer um evento Que era só nego velho Só nego velho Aí, tá Chegamos pra fazer o evento Pá Essa gurizada Aí toca só o pagodinho Aí daqui a pouco A gente começou a tocar Samba Samba, samba, samba E eles Ah, os guris sabem Aí já vieram pra nossa volta Já não deixaram mais a gente sair Que loucura É, meu O ser humano O ser humano Ele é complicado Ainda mais se eu acredito Cara Eu gosto de olhar o comportamento Do ser humano Que eu sou de humanas Tá ligado Eu gosto de ficar em cima Do palco escondido Eu queria ser anão Tá ligado Eu queria ser anão Mas eu sempre olho Uma parada que a gente tem aqui Muito em Porto Alegre também Que tipo Os caras vão Nunca vi vocês Aí eles ficam ali na frente do palco E a primeira posição é aquela aqui E ver se a gente vai errar Bracinho cruzado Aí se curtiu os guris Aí ele pega aqui o gelinho Tá E aí a mão fica no bolso Uma mão vai pro bolso E a outra fica aqui Aí depois na final Eles estão se abraçando E lambendo os guris Exatamente Lambendo no bom sentido E a gente já cansou De chegar em pagóis Aqueles brancos ali tatuados Tocam rock Tocam sotanejo E aí a gente começa a tocar E aí os guris Topam Ele sabe tocar Só tocar direito Tá E aí eu quero que vocês me dizem Como é que vocês pegam Como é que pega o pessoal Como é que Eu queria que vocês trouxessem Esse plus que vocês tem aqui Pra já pra gente não Fica resenha ou pagodinho Pode ser? Vambora Tipo assim ó A gente A gente chega nas casas né A grande maioria dos eventos assim Eu A gente tem um repertório nosso né A gente tem o nosso repertório Mas eu gosto de chegar E sentir o clima da casa primeiro Primeiro eu dou uma olhada assim Bah Isso aí tu aprendeu com o Com o rapazinho Fala aqui Alô o resto chega né Esse rapazinho Lá do resto chega Não não Eu encerrei Alguns Alguns que andavam com ele Ah sim Os meus tios andavam com ele Meus tios O Balau O Saro O Edson Eles tudo lá Aí eu chego na casa Nos eventos Daí os guris Ficam me incomodando Ó meu Vamos de repertório Ó meu Vamos de repertório Não Calma aí Calma aí Calma Calma Aí tipo Eu chego Já sei o que eu vou fazer Fazer essa daqui Se não bombada Aí vai bombar outra Vai bombar outra Uma vai pegar eles Tá E eu quero que uma dessa Que pega os guritos Larga agora Que aproveitar que a gente Tá aqui na rádio Para quem não acreditou Vamos cantar essa daqui Para todos os amigos Então Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe Quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota Glória É luz na escuridão Somos um só coração Sede vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito um irmão É se dar sem esperar É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito um irmão E a voz tava ruim ainda Fizeram os guris descer correndo das escadas aqui Essa aí Beleza, irmão O grupo de cara nova aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô O rapazinho O funcionário da madrinha tá aqui Mandando mensagem pra nós Não sei se vocês conhecem o funcionário da madrinha Qual deles? Um rapaz chamado Ronaldinho Black Opa! Ei, homem Tava aqui perguntando Cadê o branco? Tá aqui, cara Tá aqui, ó Eles, DKN Cantor Cleitin Branco Sanches Lucas Bode Léo Violeiro Adoro, sou fã demais Sou quase padrinho deles Pois acompanhei o início Tá aí ligado com a gente Oi, o homem ele usa produtos de Vônia, né? Que ele tem 70 anos, parece, né, cara? Eu posso falar alguma coisa desse cara Mais 18? Se for mais 18, tu espera depois mais 20 minutos É um cara que eu tenho o máximo respeito Assim, ó Sempre me tratou bem Sempre tratou o grupo de cara nova com muito carinho, muito amor A gente só tem a agradecer pela amizade desse cara Desde quando eu conheci ele Sempre foi a mesma pessoa Nunca falou mal da gente Ao contrário, sempre bateu de frente com quem falava mal da gente Então Eu tenho o máximo carinho e respeito por ele Torço muito por ele Espero que dê tudo certo na vida dele sempre Meu, eu desconfio de alguém que não gosta desse cara, tá ligado? O cara que desconfia Ele é muito tranquilo Eu não conheço ele Ele é bravo, cara E ele gosta do cutzinho também Gosta do cutzinho Gosta uma coisinha também O corrupto É, o corrupto Ele vai saber, ele vai saber Tá aí ligado com a gente na programação Tem muita gente que vai entrando aqui pra venda A Carla Caroline Cacá 19 de setembro tem DKN nos dois anos do Balancinho do Samba Delas Olha aí, ó Queremos agradecer o convite da Cacá, da Tainá do Samba Delas Porque dois anos do Balancinho vai ser um estouro Dia 19 de... agora? Agora, quinta-feira Na like? Na like Já tinha visto aqui mensagem Vamos derreter tudo, gurias Aonde? Na like aonde? Na like Moinhos Moinhos? Vocês estão na Moinhos? Nós estamos chique agora Vamos falar dessa agenda aí então de vocês Tá aí, o pessoal não dava moral pros guris Não dava moral pros guris ali Que tomava ali um trocinho no garrafo Bah, o Rodrigo do garrafão, cara Lembrando dos tragos que eu tomava com esse cara Ele parece muito o Renato Russo, cara, tá ligado? Eu nem sei, eu perdi o contato com ele Amigo de fã Ele faleceu Caramba O dono era o Ney Não, o dono era o Ney O filho dele O filho dele O Ney faleceu Rodrigo garrafão Rodrigo, é verdade, pô O Ney faleceu Nunca mais ele também Faz pouco tempo? Passando, passando Ele lembrava, se não me engano Acho que o Ney lembrava o... Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Ele já teve o cabelo branco já, né? Já é Ele parecia o cara aquele de volta pro futuro, mano Exatamente Muito igual, mano Exatamente Muito igual, né? E aí os caras não davam muita moral pros guris E aí Vê essa formação Vê música autoral Como é que foi Como é que foi essa montagem Assim, quando há essa fusão Ali sempre dá essa questão de fusão E quando tem um cara que não mistura manga com leite Qual é que foi o propósito do grupo? A gente até Tinha uma música que o antigo vocalista também Que cantava com eu e ele, né? Quando ele saiu, ele era o autor da música A gente tinha gravado e tudo Ele até teve aqui, o Di Gonçalves Sim Aí quando ele saiu A gente decidiu não dar continuidade Em fazer o trabalho com a música dele Porque a música é dele, né? Sim, outro ciclo Fazer um ciclo novo Eu tenho umas músicas minhas Que até esse rapaz tem que colocar a melodia, né? Tô esperando até agora Já tá no forno Tá no forno A agenda dele, mas tá no forno A gente tá com os projetos também Ele tem músicas também que vai agregar pra gente Ah, é dentro de casa a parada toda? Dentro de casa É, a gente tá fazendo Que demais, cara A gente tá fazendo uns trabalhinhos aí Tá, e aí tá Essa música Eu já escuro por no meu corpo aqui o Junior Belo Por isso que eu pergunto de música autoral Tipo, música autoral Sim, sim Audiovisual Audiovisual ainda não Cara, a gente até tinha um projeto pra esse ano Mas só que aconteceram algumas coisas Algumas coisas que a gente teve que antecipar, né? Tipo, a gente não tinha tapete A gente não tinha um logo direito Botar prioridades A gente tinha crachá, camiseta Crachá, camisa Entendeu? A gente tá É tudo nosso É tudo nosso Não, meu Eu tenho que subir depois e falar com o Juninho Que se pá, eu acho que tem uma coisa Acho que tá Mas enfim Fala depois com o Juninho aí Que daqui a pouco a gente Acelera essa questão aí pra vocês aí Precindo os guris Vamos embora Cara, e aí Começou o semanal Começaram a fazer o semanal Aí depois se juntaram Então A gente Os meninos tinham o semanal com outra banda Com o Pagode do Vegas Isso Aí juntaram as agendas A gente tinha também um semanal com o de cara nova Quando juntou as duas bandas Daí a gente decidiu não fazer o semanal A gente decidiu só tocar nas casas e tal E os eventos particulares que a gente pega também Tem eventos... Bah, tem final de semana que a gente não para Não, eu tô sabendo Isso aí eu tô ligado É corrida Esquece Não, não Depois a gente fala sobre isso Depois a gente fala sobre isso E cara, que legal, mano Que legal E voltando de novo pro de cara nova, cara Voltando pro de cara nova Dois anos De cara nova, cara Começou Vocês são queridos aonde mais um São tudo ali da... Porque não tinha... O branco é da onde? Lá do... O branco é lá do Morro Alto Morro Alto E como é que eu faço pra ensaiar, mano? Porque aí você... Tu é da onde, Cantoni? Eu... Eu era da Glória Agora eu tô morando no Parthenon Ah, fica perto Não é longe Mas todo mundo tem carro Certo, cara Aí os guris vão O branco tem um espaço na casa dele, né? Na casa dele Que a gente faz um ensaio E de vez em quando também a gente ensaiava nos Brothers E também no Batata No Batata Mas muito de vez em quando assim estúdio Era mais em casa mesmo Porque a gente tem os equipamentos tudo, entendeu? E por falar nisso em equipamento Então eu vou contratar os guris O guris já vim já com mesa? Sim, já tem já Claro A gente já tem tudo Mesa, caixa, pedestal, instrumento Até mandar um beijo e um abraço pro Lu O Gelé O Gelé É Que o equipamento é dele Mas na realidade Tá com a gente É nosso agora, né? É tipo o uso campeão Ele fez assim Não, ele fez assim Pega aí E quando eu precisar Aí eu peço Como é que eu falo Do parceiro? Luciano 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 mano não adianta né e aí você faz um formato pó que consegue fazer uma roda de samba como é que tá eu quero comprar o dkn um showzinho deles como é que tá como é que a situação assim a gente tem 33 três modalidades formação três três formatos de venda de show a gente tem banda completa que é o trabalho com batera contrabaixo teclado completo daí que a gente tem a roda de samba que daí é o cavaco violão a percussão ea gente também o projeto acústico que daí é uma harmonia e quatro músicos de caíno e pocket aí vai o básico do bairro mas igual que eu passei a todas elas é quase o mesmo show só o que muda daí tipo da roda de samba para baixo não tem repertório a não aí é a gente vê ali eu aqui o eixo é pra mim né que eu não sou músico e meteu o eixo aí vai você vai dar playlist pra gente ó eu quero essas músicas aqui a gente vai se encarnar vai tirar vai chegar no dia do evento ó tá aqui ó tem uma isso aqui que tu quer isso aqui que tu vai ter que demais cara que demais e vamos falar sobre esses eventos então como é que tá essa agenda dos guris aqui então já começa já no dia 19 é isso dia 19 a gente tem a like com as meninas samba delas agradecer demais pelo convite delas a primeira vez que elas fazem um convite pra gente a gente a gente vai com muito carinho muito amor lembrando que até nada chama delas ela foi nós tínhamos uma banda com esse moleque e o meu irmão era o grupo daquele jeito que o chant falou aí a gente tava vendo os vídeos não se era muito ruim não será muito ruim 2007 e até na área tocava com a gente lá era da percussão tocava tocar violão aquela ali é tem talento é outra que se tu largar qualquer coisa na mão dela toca qualquer coisa nessa aí tem talento e muito obrigado pelo dia 19 e vamos derreter lá mas tá bom demais lindos lindos e dia 20 e esse do dia 19 que horas que horas você voltar no palco lá na a partir das duas e meia no segundo bloco mas vai ter vai ter o bloco delas cheguei cedo né pra ver as meninas a gente vai falar cedo a gente vai falar cedo camaradezinha a coisinha e tal tomar uma coisa é até importante o pessoal chegar cedo pra pegar vocês ali antes de subir no palco depois que desce do palco adrenalina e pilha né mano já era aí derreteu todo mundo até pra só pegar um ganchinho então tá todo mundo convidado tem lista como é que como é que vai ser essa questão que é só chamar o branco chama o branco lá e o branco libera todo mundo é o branco é o homem do balote é ele é ele que tá ele é o homem do balote ele que segura ele tem as pila agora pode continuar com a senhora queria saber disso aí o pessoal já chamou a pessoa bem dia 20 dia 20 também né é que a gente não tá aqui no meu celular tá gravando a gente tem bastante coisa ainda aqui ó a gente tem apesito também mentira os guris chegaram da peça tem um vídeo nosso o zé quatro meses o zé um vídeo nosso que a gente olhou assim era um mar de gente assim parecia a beirinha de tramandai em beli que estava lotado demais tava calor claro meu apesito ali eu tenho mais o meu filho mora na lima e silva só que ele mora lá pra baixo misericórdia não dorme né não não ele mora lá pro lado da da do centro e é onde eu larguei ele tô voltando por ali cara enfim não voltei não voltei pra minha casa o destino é o cara é a caverna do dragão mano se o bairro dos magos já era cara mano já era que fica ali até o cerveja até os gritos da brigada títico por favor ó ele é muito bom mas é muito bom muito 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 que a samba na cara mano eu gosto e é um samba cara nada contra as outras casas mas eu confesso pra vocês que eu como sou eu tenho um pouco mais de idade eu gosto desse contato com os músicos e cara ficar mais perto né ficar perto ou pouco ali tu pode chegar com chinelo havaianos com prego na ponta meu com cooler meu com cooler tu pode chegar lá com teu puro voodoo tu pode chegar com uma camisa qualquer camisa tá ligado e tá tudo certo certo e aí eu acho muito bom cara é na essência de cara eu gosto de que a samba na essência tá bom demais ele já aberta aí dia 20 então apesito dia 27 domênico pub domênico pub os guritão do domênico pub também já tive de carlinhos carlinhos e tem mais coisa que entrou agora que é privado né é tem uma tem umas casas também que chamam a gente a gente queria agradecer também é escondite barcelos a você é tipo o segundo a casa de vocês que ali né a gente tá com sábado a gente tá com sexta lá e mandar um alô pro cupim né inclusive o cupim tamo querendo voltar para o barcelos em você que tá bombando a casa e os guritão querendo voltar para aí vocês estão ouvindo aí peraí 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 que eu vou peraí peraí para fazer um recorte que a câmera tem ti a mim te consagra alô cupim os guritão querendo voltar para o arcelo zen nos contrata que a gente tá com saudade da casinha os guritão querendo cupim os guritão querendo e é isso aí está entrando bastante em festa privada e privada formatura a gente tocou na formatura sexta passada e já de lá em ser com mais três fechadas que demais cara agora que o ano começa acontecendo né graças a deus exatamente eu vou fazer o seguinte entre uma resenha e outra vamos aproveitar o cantor que o cantor tá vindo aqui só para resenha vamos vamos eu sei que é segunda-feira os guritão cansado mas não precisa ir no coqueiro cantor mas pode ver com mais uma fica mais uma dá pra aumentar um pouquinho violão só claro é uma essa o vídeo de comentar aí melhorou o que tu quer ouvir coisa da antiga ou de agora meu cantor até se tu cantar cinco patinhos foram passear no ritmo dos guris mano eu tô aqui pra enaltecer vocês então assim ó só vem vem que eu vou querer essa daqui não pode faltar se é pra viver um grande amor sei que é preciso cultivar hoje eu perdi o que passou cada detalhe vai somar mas por desatento eu vou pedir o que eu vou ter que reparar eu e você é o que mudou e sempre se for mudar se você tiver um seguro é querucidar se você vai mudar se você tiver um seguro é querucidar se você vai mudar discretamente bate o pé mexe os cabelo sem parar Fim do ar, sonhos de café, que foi meu colorado Mas no avanço teve tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás Peguei o sol, olhou pra mim, meu bem, nunca te vi assim Nem só de avanço vive uma relação, cada detalhe que perdi foi igual Quando os seus bichos caí, será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber, que você via tanto sinais que eu não vi Ele só olha pra mim, meu bem, nunca te vi assim Nem só de avanço vive uma relação, cada detalhe que perdi foi igual Quantos anos deixei cair, será que já chegou o fim? Pior de tudo é perceber, que você via tanto sinais que eu não vi Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis ouvir, você nem quis saber Desfez o meu amor, que pena Hoje é você que está sofrendo Hoje sou eu quem não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser O meu coração, quem sabe vem O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Essa foi gostosinha, hein? Que loucura. Falando aqui pro Branco, o que eu tive que aumentar um pouquinho que o violão aqui pro nosso viola que eu vira aqui, mas eu dei uma abaixadinha. Vê se melhorou agora na finaleira aí, Branco. E... O cantor, o cantor, vocês se apresentaram ontem? Ontem... Foi domingo? Não, ontem foi gol? Não, ontem foi gol. Ah, eu ia falar. Pô, se o cara cantou ontem, chegar aqui esgaçando hoje, desse jeito, mano, e não soltou uma veinha, não viu uma veinha soltando, caraca, canta bem, manja, né? Pior que a gente fez, eu acho... Sexta e sábado. Eu fiz quarta-feira com o Mike Salgado também, que eu faço uns trabalhos com ele. Fiz quarta-feira, quinta-feira a gente fez alguma coisa? Quinta não, foi sexta? Sexta. Sexta, a gente tocou na formatura? Sexta e sábado. Sábado, os guris foram fazer lá na despedida, eu tive que trabalhar de noite, e domingo eu peguei um peguei um resfriado. Caramba, e o cara aqui entregando tudo aqui, cara. Parabéns, cantor. Qualidade. O Branco Sancho mandou, o grupo de cara nova agradece também a Happy Beer. Ah, gravata aí. E gravata aí. Vai, tá show. Galera chegou lá, nos recebemos muito bem. Foi um show zássico demais lá, a gente vai voltar lá também. E gravata aí tá aparecendo agora. Agora melhorou o violão. Ah, agora sim. E cara, gravata aí tá aparecendo umas casinhas novas lá também, né, cara? Tá, tinha bastante alvorada, mas fechou bastante casa. Agora tá abrindo a gravata aí. E nós vamos pra lá, a gente vai. Que loucura. E eu não conheço, cara, porque tipo, eu sempre costumo dizer, mano, passou a igreja de São Jorge pra mim já é interior, mano. Passou a igreja de São Jorge, porque senão não consigo meter o pé lá. Não consigo, mas tem muita casa bacana por lá. E agradecer aí, então, o pessoal, eu também, em nome da Rádio de Nova Metrô, e a casa é nova lá? Ou não? Cara, eu não sei dizer, mas é uma casa boa. casa grande, né? É nova, porque faz pouco tempo até também mandar um abraço e, assim, o nosso maior carinho com todo o respeito por esse grupo também, o Grupo Nova I, também, que nos levou pra lá. Eles, os guris, cara, eu gosto deles. Gosto deles demais. Eles que, como é que é? Indicaram a gente. Indicação no deles, né? Que legal, cara. Eles que, ó, botem os caras aí, porque os caras são bons e tal. Então, muito obrigado, rapaziada, tamo junto. Sou meio suspeito a falar do Grupo Nova I, mas eu queria mandar um grande abraço também lá pro Happy Beer em Gravataí, porque quem segura o B.O. dos meus meninos, cara, do Samba e do Pagode merece todo o respeito do mundo, independente do tamanho da casa, né? E é mais um lugar, né, que a gente consegue exercer a nossa... Eu nem sei o que dá pra dizer, cara, eu costumo dizer que a Rádio Nova Metrô é uma fábrica de sonhos, tá ligado? E pra mim é complicado, assim, porque não é o meu sonho, é o sonho dos guris, tá ligado? E, tipo, e quem segura esse B.O. de vocês merece todo o respeito do mundo. E, meu, 17 horas e 51 minutos eu nem vi a hora passar, mas eu tenho que perguntar pra vocês isso também, qual é o planejamento de vocês agora até o final do ano ou se vocês já estão com planejamento pra 2025, o que vocês estão pensando? O que tá passando na cabeça de vocês? No momento a gente tá planejando gravar alguma coisa. Inclusive agora, a gente vai sair daqui agora da rádio e vamos lá fazer umas fotos novas. Olha aí. Tirar fotos novas, fazer... Porque tem que dar uma repaginada, né? O homem festeia a barba, né, hoje. É, é... Ah, não, foi pra vir, eu preciso que passei pra vir no dono da rádio, cara. Foi pra... Tu vai? Tu vai? Não, pior que foi pra vir aqui, foi pra vir aqui. Ah, eu já ia ficar acumulado. Mas não pra me ver, né? Enquanto eu tava passando minâncora no meu sovaco, o cara veio, né? Ah, vencido. Mas ele é... Eu queria pegar, eu queria pegar esse ganchinho de vocês aqui e a fotografia teve desconto? Ah, então... Não, não teve, mas vai ter, vai ter, vai ter. Então vamos falar, então, aonde que vocês vão fazer a fotografia? Estúdio Lotus com a Renata lá, ela sabe, ela sabe. Estúdio Lotus? Aqui fica partenou um pertapuque ali. Faz precinho dos guris, então, pra... Renata, vou colocar os guris, né? É especializada, especializada na questão de fotos pros meninos. Ela é super boa, super profissional. Atende a gente super bem. Acho que a maioria das bandas fazem com ela também ali. Opa, não sabia disso. E o prazo de entrega também, ela prometeu? Quase na hora ali. Olha aí, instantâneo, cara. Ela larga na hora o computador ali, no outro dia, tá tudo bom, já tá nas redes sociais. Ah, manda, então um abraço lá pro Arroba Estúdio Lotus, então. Isso mesmo, Lotus com dois T's. Com dois T's, muito bem. Isso mesmo. E... Ah, parou, acabou a bateria, deu, já era. Ah, então tá. E aí, então, as fotos agora que vai vir, fotos novas dos guris, editadinhas, que nem os do Fabrício ali. É, porque as caras não ajudam muito, né? Então a gente tem que digitar o Photoshop direto. Eu falo por ti, porque os dentes do meu parceiro ali... Ah, não, vai ter que ser o primeiro, né? É, ele é tipo assim, vai ser ele aqui e nós tudo aqui atrás. Ah, que loucura. Só sorrir. Só sorrir aí. Eu vou pegar, vou fazer uma banda dos guris do teclado novo, porque também vi os guris do Água Motiva Mais lá. Motiva Mais. Motiva Mais também tem um dos guris lá que também, baixo, chegou com os dentadinhos e não consegui entrevistar, mano. Ah, não consegui entrevistar, cara, mentira. Eu tenho hiperfoco nas paradas. Então as fotos vão vir agora de vocês, quem mais está vindo pela frente? É, e a ideia é audiovisual. A gente vai fazer um... Audiovisual a gente vai tentar fazer. A gente tá com uns parceiros, né? Não pra agora, mas... 25. Pra 25. Pra início já. Início, no máximo fevereiro ali, a gente... Não, e não é cobrança, mas pra saber mesmo a cabeça de vocês, cara, porque, meu, eu faço sempre um trabalho, não parece, é um trabalho que eu acho que tu só encontra nos livros de Machado de Assis, acho que nem no dicionário tem, que é o trabalho de empatia, sabe, de colocar no lugar do próximo, cara. Poucas pessoas fazem isso. E a gente tem essa preocupação, cara, eu boto na cabeça de vocês, porque por mais que o cantor fale pra nós, não, mano, dá pra botar um dinheiro no bolso, mas porra, mano, é uma caixinha, sabe, é um transporte, aí eles estragam uma corda, e é isso, e é aquilo outro, e o cachê não é o cachê que é de fato, então, assim, até pra gente se programar pra poder fazer a parada, é o que eu falo, são ciclos, né, são coisas que não dá pra... É curto, médio prazo, né, cara? E é importante vocês falarem isso, tem parceiros já, então... Tem uns parceiros que já estão querendo chegar com a gente, assim, pra fechar um audiovisual. Que legal, cara. O Cupim nos ofereceu o Barcelos pra fazer, por exemplo, lá o Barcelos. Nossa senhora. Lá é uma casa linda, né? Putz. E a gente até não chegou a fechar o cachê, assim, dos outros parceiros, né, mas a ideia é chegar na casinha de novo. Não, e vocês são midiáticos, né, cara? Com esse dente, como é que faz? O pessoal consegue... Eu quero ajudar os guris, sei lá, tem uma barbearia pra poder ficar marcada ali com vocês, quero botar na camiseta, quero botar nos dentes do meu rebolo. Vai, botar... Ali tem espaço, hein? Como é que a gente faz, cara? Aí é... Aí é... É, na verdade, é chamar os guris no Instagram, me chamam... Eu tenho bastante pessoas no Instagram, eles me chamam no Instagram, a galera tem meu WhatsApp, chama a banda ali e vamos embora, vamos botar no... Por quê, meu? Trazendo brincadeiras à parte, eu tava trocando uma ideia na pandemia com um rapazinho chamado Melete, não sei se vocês já ouviram falar. Melete, não. Fernando Melete, do Clariô. Aí a gente tava tomando... Lambendo uma pelinha também e eles estavam falando pra nós sobre os eventos do Clariô, cara, no Rio de Janeiro. E eles arrancam com um evento, mano, 100% quase pago. Pagos. Devido aos parceiros, saca? E tipo, o que que eu sempre gosto de dizer isso? E daqui a pouco serve também pra recorte pra vocês. E a gente fala também aqui na Raja Melete, que a gente vai fazer qualquer trabalho audiovisual, né? Porque, meu, o momento que os caras vêm como parceiro das bandas, meu, isso aqui fica perpetuado, porque o trabalho que vocês vão fazer de audiovisual não vai ficar pra vocês, sabe? Vai ficar pro meu neto, cara. Meu neto tem um ano e meio. Meu neto daqui a pouco vai tá com 12, que 13, 14, 15 vai tá vendo o trabalho de vocês. Vai clicar ali, vai ver. Fixação de marca. Então é importante os caras abraçarem também o samba e o pagode, saca? É, e todo mundo se ajuda. Eles nos ajudam, a gente ajuda eles, a marca deles. É sobre isso. No caso, tipo assim, a gente tá pronto, né? A gente tá pronto. Tamo esperando a oportunidade. É, não, cara. E é só isso, as coisas que eles tão querendo. A gente quer, a gente quer. Na verdade, o que que a gente planejou pra dois mil, por que que eu tô te falando assim, dois mil e vinte e cinco? Porque a gente não tem todos esses valores, entendeu? O capital. Pra colocar, que é muito caro. Imagina se cada um for tirar o dinheiro do bolso, daí, tipo, eu tenho filho. A grande maioria tem filho. Tá na José do Bonifácio, né? Na madrugada, ele tem uma bandinha de leve. Aí depois vai rolar o pagode ali na casinha, né? Fechadinho. É, não, não tem como, né, mano? Não tem, não tem. Mas é importante os parceiros, cara, pra isso, sabe? E eu já vi muitos parceiros segurarem, assim, os B.O. de grupo de pagode, cara. Porque é importante. E aí chamam os gurus do dia. E como é que tá as redes sociais dos guris, cara? Quer que eu fale? Pode falar. Vou falar o meu primeiro, né? Já segue lá os guris do grupo de... Tá grupo DKN no nosso Instagram. Arroba grupo DKN oficial. Já vou fazer uma merchan. Arroba Lucas Bod. Segue os gurus no Instagram lá, que nós tamo legal. Tá, mas se chegar lá no DKN já tem os arrobas dos guris? Tem, tem todos os arrobas ali. Tá. E aí, arroba... Tá aí, vocês utilizam mais. Qual é a ferramenta de trabalho de vocês? É o Instagram? Só TikTok? Não, não. YouTube? Também não. Brasino? Não. O pandeiro tem cara de quem tá? Esse ali, ó, tá. Gurinovo, de 19 anos, tá voando. Querendo. Ele já terminou todos os vídeos do Brasino já. Tá. Virou todos. A cara dele, mano. Ficou chateado. Ó, meu, é o melhor de todos é ele, né? Tipo, o pós. É o mais churoso. Tu quer ver uma coisa? É o pós. Que ataca a labiridite do cara. Ah, tem, meu. Ah, só dá a dor de cabeça, moreno, cara. Meu, e antes de mais nada, aqui, mandar um abraço aqui também pro Branco Sanches, tá falando aqui, ó. Quem quiser apoiar o Grupo DKN, botar o seu logotipo em redes sociais, chama arroba Grupo DKN Oficial. Obrigado, aqui. O Branco virou o meu assessor aqui. O Branco tinha que estar sentado aqui do meu lado, aqui, cara. Bah, eu consegui um atestado dos guris pra ele. Era só ele ter me chamado, cara. Ah, tá louco. Mandar um beijo pro pessoal aqui. E tem o Nego, que tá ligado. O Nego... Nego Josi. Nego Josi. Começou pra gente. Pessoal com a gente no Vegas aí. Nego Josi é nosso parceiro também, pô. Sucesso, gurizada. Eles, o maior prazer em ter iniciado a tocar bateria com esse rapaziada. Tamo junto. Iniciou com nós, Nego Josi. Tá aí, cara. E muita gente aqui. Aqui tem mensagem, mensagem pessoal que tá tudo aqui ligado com a gente na programação. Ó, falei do Melete Clariô e tá aqui ele aqui, cara. Mandar um abraço aqui pro Melete que tá aqui ligado com a gente na programação. Cara, um parceiraço nosso aqui da Rádio Novo Metrô. E tá ligado, hein? Não queria que vocês mandassem... Saiu uma do Clariô aí? Pra fazer essa homenagem aí pro grupo Clariô? Deixa eu ver. Quebrei, né? Eu tô esquecido. Mas sai. Abração, rapaziada. Melete tá na live aqui. Melete, saudades de ti, Nego, velho. Um beijo babado na tua bochecha esquerda, viu? Me liga. Acho que é o Ré maior, eu acho. Ah, que brisco e ao vivo. Vamos fazer o que a gente consegue, né? Vamos lá. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Tô no mesmo lugar, com as minhas trabalhas Andando no depois que clarear Qualquer hora vai lá, depois do meio dia Pra tocar pra uma casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrazado Cheia de beber e não te ver Se eu volando pelo corredor Tudo fica frio sem você Virar água e sal qualquer sabor Nosso arco-íris ver pra ver Cai e corpo Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu vou, eu vou Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Outra dor, outra ferida Eu vou, eu vou Entra e vê se fica agora Pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente, da gente Lê, 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 lê nós temos de ti, cara. Mandar um grande beijo pra esse cara que eu gosto e gosto muito. Máximo respeito e admiração pelo trabalho, né? Que esses caras fazem. Falei, viu? Falei, falei, falei dele e apareceu uma vez na live. Já pedi desculpa, né? Pelo que a gente fez, hein? Mas tudo certo. Eu sou muito fã deles, cara. Sou muito fã deles. Sou fã de vocês. São bravos, né? Não, os caras são bravos. Os caras são bravos. Bravos demais. Meninos, cara, eu... Antes de terminar, meu, eu sempre costumo dizer que quanto o pessoal ganhava quando era pequeno bola, bicicleta, meu primeiro brinquedo, cara, foi um rádio. Saca de tão fã que eu sou de rádio. Eu respiro rádio. E eu tenho pavor, cara, de... Vou mandar um beijo pro Antili também, que tá aqui. Não sei se vocês já ouviram falar no Antili, do Globo Rio. Isso aqui é um monstro que tá aqui ligado com a gente. Ah, só tem gente pesada aqui, cara. Só gente pesada aqui na live. E, cara, eu... Por que que eu gosto de dizer isso? Que eu respiro rádio e eu não... Meu, eu não gosto muito de bordão, cara. Mas a gente aqui na rádio, eu acabava falando toda hora ali, toda hora pro pessoal ali, sucesso, 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 sucesso. E, cara, eu sou de... Eu sou filho de algum, tá ligado? Eu sou da Macumba. E eu trabalho muito com essa questão de, tipo, sentimento, sabe? Eu sou da verdade. Tanto que eu abri aqui o microfone pedindo, já desculpa pra vocês. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu jamais desejo sucesso. Meu, independente de quem senta aqui na minha frente. Já tive aqui onde tu tá sentado aqui, cantou. Já teve, Marquinhos Sata. Saca? E a representatividade dele é a mesma de vocês, que vocês são um pagode gaúcho. Vocês representam os caras pra vir aqui no estúdio da Rádio Metrô. Eu sempre digo, mano, tem que ter três. Tá ligado? Tem que ter três. É pra segurar um BO. Segurar um BO aqui, vir na rádio. Por isso que eu falo, graças a Deus, eu sou da comunicação. E eu não desejo sucesso, cara. Porque sucesso, cara, é fruto de um trabalho bem executado. Ponto final. Sabe? Pra mim, o que eu digo pra mim, sucesso, que eu comecei a ver com o longo do tempo, aqui dentro da rádio e com a maturidade. Que sucesso, cara. A gente sai pra rua todo dia com a cabeça erguida, sabe? Sem dever nada pra ninguém, cara. Buscar o pão de cada dia, sabe? Pegar, fazer as oito que faz o CLT, meter o trampo na rua, sabe? Daqui a pouco o cantor tá lá com mil fitas na cabeça, né, gaveta, brigando com ele, tem a conta de água pra poder pagar, tem isso, aquilo, e o cara tá ali em cima entregando tudo em cima do palco. Os caras não estão nem sabendo, terminou que dali o cara tem um abraço, chega em casa e tem uma guerra. Isso acontece bastante, né? Acontece muito. Isso, pra mim, é sucesso, sabe? Antes disso aí. Antes disso aí. Os caras não têm nem noção do BO de vocês, tá ligado? E o cara consegue trazer, não abandonar o Samba e o Pagode, por mais que esteja no sul do Brasil, saca? Pra mim, mano, isso é sucesso. Então eu jamais vou desejar, porque sucesso vocês já são. O que eu posso desejar sempre do fundo do meu coração, cara, é que Deus, meu rico pai algum, cara, posso estar sempre abençoando vocês. Obrigado por vocês não desistirem do Samba e do Pagode. Queria que... Meu, só coisas boas na vida de vocês, eu sei que pra vir na Rádio de Nova Metrô, independente da rádio que o cara vai, mano, sei lá, porque eu já fui em FM, pra mim é FM, eu já fui de FM, eu voltei pra Rádio de Nova Metrô, porque pra mim é o mesmo tamanho, mas eu sei como é pro cara, o cara, porra, eu vou ter que ir numa rádio, aí começa, mano, que tomara que isso, que tomara que... Meu, amém, saca? Tudo aquilo que vocês jogaram pro universo hoje, quando viram aqui na Rádio de Nova Metrô, meu, tomara que isso, amém, mano, que papai do céu, eu posso dar em dobro pra vocês, muita prosperidade, saúde, e uma coisa mais importante, porque a gente, eu sempre digo, o cara que trabalha no segmento do Samba e do Pagode, o cara tem que ser doente, saca? O cara tem que ser dodói, meu, vamos dar real, tem que ser louco, e a gente é tipo pipa, independente de vocês desse lado, nós pra cá, só que quem segura essa pipa, mano, é a família, então eu queria que vocês entendessem, pra vocês esticassem esse abraço, tanto pro Branco, tanto pra família de vocês, porque, mano, é pesado, saca? O que vai pra rua é 10% em cima do palco, o resto dos 90 fica tudo no, fica tudo pra trás ali, pra gente não entregar pros caras, e a família que sabe sempre desses 90, então eu queria estender pra vocês esse abraço, e já fazendo desde já, o Meia Culpa Nossa aqui da Rádio Metrô, se a gente não chamou, porque é uma loucura, é loucura, mas eu sempre costumo dizer uma parada, mano, quando a gente fez, quando o Júnior fez a rádio da Rádio Metrô, a gente não fez a rádio pra tipo, ah, vamos ficar famosos, vamos ficar os famosinhos, eu tenho pavor de fama, se eu olhar lá no meu Instagram, eu boto como desinfluenciador digital, eu não gosto, mano, eu não gosto nem de live, tá ligado? Mas isso aqui, cara, é um espaço de fala de vocês, sabe, as pessoas de vez em quando ficam com, ah, será que eu chego no Júnior? Ah, será que eu vou? Ah, mas o Zé tá sempre com aquela cara, com uma cara fechada, não, mano, minha cara fechada, porque eu sou feio, tá ligado? Ou eu tô com fome, ou eu tô com sono, ou eu tô com sono, mas isso aqui é um espaço de fala de vocês, então, mano, Zé, agora eu gravei cinco pastinhas, foram passeadas, um do Bita no pagode, já é, mete o pé, isso aqui é de vocês, tá ligado? Isso aqui foi feito pra, com todo respeito ao grupo Clariô, mas quem tá aqui comigo, aqui constantemente, todos os dias, são vocês, sabe? Então isso aqui, eu sempre gosto de dizer, isso aqui é de vocês, então não perca esse contato conosco, a gente acaba perdendo, porque é mil bandas, mas isso aqui é um espaço de fala de vocês, então eu queria que você se sentisse sempre abraçado pela rádio do metrô, e quebra, meu, mete o pé, tá ligado? Mete o pé aqui na porta aqui, que isso aqui é um espaço de fala de vocês, mano. Eu quero, eu quero deixar também um, um agradecimento também, pra um rapaz aí, lá de São Paulo, cantor Rodney, também. Tá maluco, o Rodney, cara, Grupo Mestiz, e é parceiro, acho que ele já passou por umas bandas, umas rádios de boa já também, né? já esteve aqui em boa já. Tô ligado. Grande parceiro, dizer pra ele, todo sucesso do mundo, ele teve gravação agora com os morenos, agora vai sair. Caramba. Coisa boa. E tipo, mandar um beijo também pra minha esposa, que tá em casa me assistindo, nesse momento. Bacana, meu, esposa de cantor de banda de pagode, nossa senhora, com relação. Não sou a esposa também, de músicos também, é ruim. como é que é o nome da comadre? É Luana. Alô, dona Luana, obrigado, viu, por tu deixar, emprestar esse cara pra nós aqui, pra ele poder dar o tostão dele de volta, o tostão de voz pra nós. Vai continuar, e é isso, agradecer pelo carinho da Rádio Nova Metrô. Agradecer bastante o Fabrício, trabalhou comigo uns anos atrás. Qual o Fabrício? O Fabrício? O Fabrício, o meu Fabrício. O teu Fabrício que é o meu Fabrício, não é o nosso Fabrício. O Fabrício trabalhou comigo. Meu, já, é que tem a dona Luana que tá aqui na live também, é que na realidade, como tem mulheres, eu não posso falar o que eu queria falar, mas eu já realizei o ato miccional na canela esquerda dele, porque eu sou canhoto, tá ligado? Tipo cachorro, então é meu, já peguei pra mim. Cara, trabalhar com esse moreno, cara, é sensacional, o cara, ele folgava em todo mundo, eu tinha uma casa de festa infantil, e aí o garçom, caramba, esse negão tomava um negocinho, e brincava, e o negão era, é né, o negão continua assim, é sensacional, e por ele, eu até te mandei uma mensagem pro Júnior Nobel, ainda me respondeu, tava culpado e tal, meu, esse aí, cara, pra te ter noção, se eu te contar, eu vou falar isso ao vivo, e se tu perguntar pro Fabrício, ele vai te confirmar, eu tive que sair da Cavalhada, mano, eu morava lá na Cavalhada, do lado do Assum, eu tive que virar vizinho dele, que a gente mora no mesmo apartamento, pra gente poder conversar, porque, meu, esquece, esqueça tudo pelo telefone, esqueça. não tem como, eu encontrei no Zafro, o Marcinho Black, que é nosso parceiro, irmão do Lolon, que é nosso parceiro também, o Marcinho, manda aquele careca lá, botar vocês na rádio lá, o Marcinho é uma viagem lá, e aí eu mandei mensagem pro Fabrício, o Fabrício, dá um pra os gurinhos na rádio lá, por isso que eu digo, chega nós aqui, porque ali é meu fita, mano, não pra ontem, daí tentou marcar, agora a gente não deu, não deu data, não deu horário, não, segunda-feira, dia 16, é vocês lá, então fechou, e nós estamos aqui, estamos aqui até agora. Mano, eu tenho pavor de terminar a resenha, tá ligado? Tenho pavor de terminar, então o combinado não sai caro, eu queria, a gente termina com música, aí eu fecho o olho, termino a live e tudo mais, mas eu queria antes de mais nada aqui, eu queria que o Pandeiro também, mandasse um abraço, que o pessoal aqui, o cara não falou nada, né mano? Eu sei que tu quer o achete fala, meu filho, ele quer o achete fala, ele quer fala, meu filho. Peraí, não, peraí, deixa eu te estourar aqui, tá com vergonha na rádio. Fala aqui, fala aqui nesse aqui. É só agradecer pela oportunidade, eu fui aqui mesmo, e mandar um abraço para minha mãe, e tamo junto. Tá com vergonha. Ele tem nome no vídeo, o nome dele tá no vídeo, ele tem século. Saiu no vídeo o nome dele, mas tá com vergonha. Até parece que tem vergonha, né? Na noite ele voa. Deixando já um abraço para os guris do Novo Estima, que nos ajudou, eu e o meu irmão bastante na noite, o Nick, o Cassinho, o Coquinho, os guris são, vocês são sensacionais. E para o Elias, também, né? Elias zoeira, Elias é o cara que não para de rir nunca. Tá sempre rindo. Porque dali não tem problema, né, cara? Caindo no mundo, tá rindo. Eu juro por Deus, cara, eu fui entregar, entregar uma bandeja no dia 2 de fevereiro, 1.900 Guaraná com rolha no tempo, porque era Grupo Zoeira. Grupo Zoeira. E eu tava lá entregando umas bandejas lá em Quintão, cara, no início, meu, no início, início, início do Grupo Zoeira. E aí, tu olha de lá, sei lá, já bota, sei lá, quantos anos atrás, 15, 20 anos atrás, e tu olha agora, meu, ele continua a mesma pessoa. Nem engordar, não engordou, ele continua magricelinho que nem eu. Mesmo tamanho. Meu, mesmo tamanho, sempre rindo. Eu fui, esse cara não tem problema, mano, esse cara só pode ser agiota, Ou ele tem problema aqui no dente, aqui, ó. É, cara, ou é agiota, mano, não é possível, mano, porque não... É o Coringa. Eu encontrei... Não, e outra, a gente encontra ele de manhã, de tarde, de noite, e é sorriso no rosto, sempre, o cara é sensacional. O Elise é... É desse mundo. É outro mundo, outro mundo. É desse mundo, não é desse mundo. Mas, meninos, mais um abraço pra alguém, querem deixar alguma coisa pra nós aí? Só agradecer pelo espaço mesmo, de verdade, de coração. Que era um sonho nosso chegar na regra. Que era um sonho nosso. Porra, mano, era só meter o pé, tá ligado que era só meter o pé na porta, Se eu soubesse que era fácil, pô, e dizer pra vocês que sempre, quando vocês precisarem de cara nova, pode contar com a gente aí. Meu, eu tô precisando de um pacote de notas de 50 reais, não sequenciadas. Pera aí que eu vou arrancar o meu. Tira um dente dele só. Não sei se é o dente ou o seu cordão, mano. O homem não para. Meu, já começa pela tatu, tá ligado? Não, a tatu já é diferenciada. E aí ele vem com o cordão, aí tu olha o dente, boné. Tu não viu o carro do homem? Deixa guardado o carro dele. É outro patamar, é outro patamar. Empresário, fala da Pet Shopping, já faz o seu merchan aqui, pô. Ah, é? Pra avisar que quem quiser marcar algum banho, banhitosa, rações, vai na Dog Veio, na Coronel Claudino, 4,65, loja 10. Dog Veio? É essa loja que me deu os dentes. Arroba Dog Veio. Dog Veio. Tá, mas é só pra Dog, dá pro meu gatinho lá, que eu tenho o Rafael Webber lá em casa. Gato, vai gato, vai cachorro, papagaio, e tem até barata. Tá, certo. Meu, muito obrigado de verdade, viu? Espero que vocês tenham se sentido acolhidos, quebrados, eu sempre gosto de fazer isso, de quebrar assim, sabe? De deixar os caras em casa, porque tem isso. Ontem a gente tava no evento, tava um cara lá, meu, o cara se tremendo pra falar com o Junior, foi, meu, vem mim, cara. O Junior morde? Não, mas é dos cavalos, e o Junior, vem mim, tá vendo uma louqueirinha aqui, cara, vem o Fabricinho que tá por aí. Mas, meu, a casa é de vocês, de verdade, viu? Vamos só agradecer a vocês aí. E gostaria de agradecer o pessoal que compra o barulho do DKN, do Dicaranova, muito obrigado por vocês ajudarem essa banda, obrigado por vocês nunca desistirem, obrigado por vocês serem representantes do Rio Grande do Sul, e eu vou estar sempre enaltecendo, mano, porque vocês não eram nem nascidos, tinha uma parada chamada Samba Sul, que vocês nem sabem o que era. Samba Sul? E isso era feito pela Rádio Princesa, se não me falha a memória, no Gigantinho, vinha todos grandes, todos grandes vinham pra cá. Seca Pagodinho, fundo de quintal, e a cozinha era toda nossa, mano, saca? A cozinha era toda nossa, a harmonia, tipo o Charles Alemão do Cavaco, era desse tempo. Meu, desde que o Mundo é Mundo, todos os grupos, eu vou dar o exemplo que eu falei agora do Ferrugem, mas posso dar o exemplo do Thier, posso dar o exemplo do, sei lá, mano, Vitinho, os caras vêm aqui pra Porto Alegre, sempre que eles vêm, eles vêm em carreira solo, e quem segura o B.O. deles aqui é sempre vocês, tá ligado? É sempre vocês, então eu sempre gosto de enaltecer, porque, cara, vocês são foda demais, os músicos gaúchos, eles merecem todo o respeito do mundo, então fica aqui o nosso agradecimento pra vocês nunca desistirem, tá sempre aqui junto com a gente na Rádio Metrô. Tamo junto. Vamos de música agora aqui, aí depois eu só desligo aqui o troço aqui, e já é. Grupo DKN, só antes de mais nada, como é que faço pra seguir os guris? Novamente. arroba Grupo DKN Oficial, Instagram, só chegar lá, seguir, bota ali, seguir os guris que a gente vai dar um alôzinho lá. Aliás, seguir e curtir as fotos e os vídeos dos guris, hein? Ainda mais tem foto nova daqui a pouco. Foto nova saindo do forno, rapidinho, hein? Vambora? Vambora. Apareci no meio do bagote, ninguém entendeu nada, camiseta no canadinho, velho, uma calça desrasgada, rodei. No seu olhar, aquele reageamento, foi aí que resolvei partir pra dentro, foi um instante de tempo, na primeira dupla em vela, já tava perdendo, deixei que o peixe foi bom, né? Ficou molinha, derretiu até o pepulão, foi divertido, então, é? Tá querendo ir lá pra casa, hoje foi bom, né? E quando a gente fez a roupa, muito mais que bom, foi divertido, então, é? Baby, ficou viciada, apareci no meio do bagote, ninguém entendeu nada, camiseta no canadinho, na televisão e uma calça desrasgada, rodei. No seu olhar, aquele reageamento, foi aí que resolvei partir pra dentro, foi questão de tempo, na primeira dupla em vela, já tava perdendo, deixei que o peixe foi bom, né? E como a linha ele deu, até pegou na mão, foi diferente, então, é? Tá querendo ir lá pra casa, hoje foi bom, né? E quando a gente fez a roupa, muito mais que bom, foi divertido, então, é? Baby, ficou viciada, pense que foi bom, né? Ficou malinha, que eu até pergunto, não, é? Tá querendo ir lá pra casa, pense que foi bom, né? E quando a gente fez a roupa, muito mais que bom, valeu, gente, muito obrigado, o grupo de cara nova agradece. Tá aí, o grupo de cara nova, na Rádio Novo Petro, já sigam nas redes sociais, e agora, dia 19, dia 20, enquanto os guri, na like, dia 19, no apesito, dia 20. Ah, no dia 20, vamos se perder, não tem o que fazer. É o feriado, né? É os guri, sem dica, tomara que minha esposa não esteja ouvindo. Deixa eu terminar aqui agora essa live por aqui, pra não ter recorte pra mim, pra não me prejudicar. Deixa eu terminar a live por aqui.